Eu estou aqui onde vai ser o maior palco dos últimos anos do Réveillon de 2022 em Torres, na Praia Grande. Aqui foram investidos mais de 1 milhão e 500 mil reais para garantir a sua festa e o seu bem-estar no Réveillon da mais bela do Rio Grande do Sul. Réveillon de 2022 Réveillon de 2022 Réveillon de 2022 Réveillon de 2022 Réveillon de 2022